MC lá novamente Eliezer SP que fala né, é o retorno porra Ela fuma 1 e dá os dois, e me mama depois Ela fuma um e dá os dois, quando eu fui ver já foi Ela fuma um e dá os dois, e me mama depois Desce marulada, desce marulada, desce marulada E me mama depois, a rapunha é pra eu fuma um e dá os dois Quando eu fui ver já foi, ela fuma um e dá os dois E me mama depois É mistela novamente Ela fuma um e dá os dois, quando eu fui ver já foi Ela fuma um e dá os dois, e me mama depois Ela fuma um e dá os dois, quando eu fui ver já foi Ela fuma um e dá os dois, e me mama depois Desce marulada, desce marulada Desce marulada, desce marulada E me mama depois Ela fuma um e dá os dois, quando eu fui ver já foi Ela fuma um e dá os dois, e me mama depois E me sei lá não vai mais E me sei lá não vai mais E me sei lá não vai mais